Música Sinto um tempo que não volta mais Eles caíram da guerra Em busca de muita paz Foram meus olhos a voz Que geraram meus paz A valsa da boa oprida Como é que está em meio do caminho É a nossa cidade alemónia A valsa para o Brasil Vamos abrir a sinal da boa oprida Música 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 Música